Música Senhoras e senhores, vocês estão preparados? Simplesmente, simplesmente, é mais uma doideão, não tem jeito! Paradinha de ambos celulares, Iago Mix de morada nova! Paradinha pai e filho de morada nova! Bora Renato RS Portes! Entre duas amigas, tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Aponta o dedinho e entrega essa danada Amiga santa, aponta pra safada Amiga santa, aponta pra safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Aponta o dedinho e entrega essa danada Eu sou a santa, ela é safada Eu sou a santa, ela é safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta o dedinho, aponta aí, aponta aí Vai, vai, vai Eu sou a santa, ela é safada Eu sou a santa, ela é safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta o dedinho, entrega essa danada Que solinho mais erótico, é o ideal Eu vou pro grupo Lotus Corporation, Amazon Bank, bora fala, lembra Jardim, arrasta Entre duas amigas, tem uma que é santa e a outra é safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta o dedinho, entrega essa danada Amiga santa, aponta pra safada Amiga santa, aponta pra safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta o dedinho, aponta, aponta e vai Eu sou a santa, ela é safada Eu sou a santa, ela é safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta pra gente, aponta e entrega ela Eu sou a santa, ela é safada Eu sou a santa, ela é safada Aponta o dedinho, entrega essa danada Aponta o dedinho, entrega essa danada Bora time das placas, meu despachante Bora andando a make-up